Os meus caros amigos peixe! Ora bem, meus amigos peixinhos, cá estamos nós para mais uma semana, mas repara, esta semana não há nenhum acontecimento astral que seja assim muito importante, é verdade. Então, olha, o que é que eu resolvi fazer? Resolvi dar uma espetadela nos próximos 4 meses, ok? Então, ontem estive por aqui com um vídeo especial, em que te falei dos principais acontecimentos astrais daqui até meio de outubro, mas hoje cá estou eu, com as minhas cartinhas do oráculo da astrocartomancia, para sabermos qual será a tua energia, como é que tu vais estar agora nos próximos 4 meses, o que é que tu podes aproveitar destas energias e como é que tu podes tirar vantagem em relação a elas, ok? Então vamos lá saber para os próximos 4 meses os meus caros amigos peixes! Olha, muito bom, esta é uma carta fantástica que me diz que tu terás alegria, boa disposição, criatividade, portanto, aqui um certo brilho, o leão é o rei da selva, portanto, vai estar aqui a brilhar. No entanto, também quero-te alatar uma coisa muito importante, que é, às vezes, tu podes estar à espera que a valorização venha de fora, ou seja, tu queres que os outros valorizem aquilo que tu fazes, aquilo que tu dizes, aquilo que tu éses, ok? E nem sempre isso vai acontecer. E, por isso, tu vais ter a tendência em ir exagerar um pouco mais, porque realmente as pessoas te têm valor e ainda vai piorar mais a coisa, ok? Por isso, o que é que eu quero que tu percebas? Valoriza-te a ti, ok? Não estejas à espera que ninguém venha a dizer que tu estás muito bem, que fizeste muito bem, que está ótimo, ok? Não! Deixe o poleiro e pensa, ok, eu sou válido por mim, eu não preciso de me exibir, eu não preciso de mostrar nada a ninguém, eu sei que sou bom e ponto final, ok? Quando tu estás aqui nesta energia de autovalorização, tu vais ver que depois os outros já te valorizam muito mais e consegues tirar muito mais partido desta energia de criatividade, de alegria, de boa disposição à tua volta, ok? Por isso, não esqueças, é muito boa a carta, mas tens que te valorizar mais. Não exageres, ok? Cuidado com os dramas e aquelas coisas do Ninguém liga para ninguém, me favorece. Não, ok? Percebe que sempre o poder está nas tuas mãos e quanto mais tu te valorizas, mais o mundo também te vai valorizar, ok? Mesmo assim, eu vou também tirar uma carta dos planetas, só para termos aqui uma última noção em relação a esta energia. Os próximos 4 meses, os meus caros amigos peixes. Olha, estás a ver? É necessário fazer-se uma transformação, ok? É necessário também colocares alguma intensidade para que esta transformação aconteça. Porque, para, não falta potencial em ti, mas tu estás à espera que os outros reconheçam, isso não vai acontecer. Portanto, tens que ser tu a reconhecer este potencial, tens que ser tu a trazer esta valorização para as tuas mãos e isto exige uma intensidade da tua parte, uma mudança da tua parte, consciente que tu tens mesmo que o fazer, ok? Se tu o fizeres, com certeza que as coisas serão muito benéficas para ti, mas é necessário que tu percebas que esta energia está aqui e que tu o utilizes de uma forma correta. Caso contrário, se tu não fizeres isto, deixares o poder nas mãos dos outros, tu podes ser alvo, por exemplo, de sabotagens, intrigas, invejas, manipulações, coisas que não são assim lá muito agradáveis, só para te mostrar que tu tens que te afastar destas pessoas e dedicares-te um pouco mais a ti e ao desenvolver dos teus talentos e da tua criatividade. Ok? Não esqueças isto, isto é mesmo importante. E também não esqueças de passar por aqui, agora nos próximos dias 20, 21 e 22, vamos estar aqui a comemorar o ano da abundância com a astrocatomância e este mês vamos falar sobre a astrologia médica. É verdade, vais aprender tudo sobre a astrologia médica para poderes pôr na prática e entenderes melhor esta coisa das doenças e os problemas de saúde e como é que tu consegues dar a volta a isto, ok? Então não esqueças, 20, 21 e 22, 9 horas da noite, hora do Portugal, que cá estaremos nós para comemorar o ano da abundância com a astrocatomância. E também não esqueças que no dia 7 de setembro eu vou lançar um curso de astrologia kármica prática profissional. E se tu alguma vez pensaste em ser astrólogo ou astróloga, este é o momento exato para ti, ok? Eu vou-te ajudar a chegar lá desde o zero, ou seja, não sabendo nada de astrologia, até sucesso, até teres muitos clientes e fazer as consultas a sério, profissionalmente, em apenas 9 meses. E isto só é possível porque eu desenvolvi um método especial, que é o meu método, o método Ana Macieira Astrologia, que te vai dar uma possibilidade de aprender a astrologia de uma forma muito simples, muito prática, mas também muito funcional. Vou-te ensinar a transmitir informação ao cliente, de maneira que tu consigas fazer consultas a sério e teres muitas vantagens e teres muitos clientes satisfeitos e sempre a tua carteira cheia, ok? Passa lá no meu site, anamacieira.com, tem lá todas as informações, mas se ainda tiveres alguma dúvida, também tem lá um botãozinho que tu podes carregar e eu entrarei em contato contigo para te poderes esclarecer, ok? Conto contigo, atenção, esta oportunidade é maravilhosa, tu vais conseguir entrar aqui nesta 12ª turma de astrologia, 12ª é 12ª casa, é a tua casa, estás a ver? É mesmo o curso para ti, está na hora certa para tu vir ser astrólogo de sucesso, com os pés assentos no chão, com tudo muito bem estruturado e planeado e com sucesso no final, certeza também, ok? Espero então que tenham gostado, foi esta a minha visão em relação aos próximos 4 meses, cá estaremos novamente num próximo fim de semana para sabermos mais sobre estas situações de astrologia, mas entretanto, durante a semana, com certeza, também estarei por aqui, quanto mais não seja, 20, 20 e 22, quando há abundância com a astrologia médica, ok? Até já então, beijinhos! Tchau! 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 Tchau!